Provérbios 18, verso 14, fala que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Vou traduzir para você o que esse verso está dizendo. Se um corpo estiver doente, mas o coração estiver bem, não tem tanto problema quanto se o corpo estiver bem, mas o coração estiver doente. A grande doença hoje é a depressão, e muitas vezes a depressão está em corpos saudáveis. As pessoas mais doentes da minha cidade hoje, do meu país, desse mundo, não estão nos hospitais. Porque eu já fui em hospital visitar pessoas animadas, não, eu vou sair, pastor, isso aqui foi bom porque eu parei tudo para cuidar da minha saúde, e agora eu vou dar a volta por cima e eu já estou sonhando, mas muitas vezes as pessoas mais doentes, o corpo está perfeito, estão na academia agora e estão completamente à beira da morte, quem sabe você não é uma delas. Receba a cura para a sua depressão agora, em nome de Jesus. Seja curado, você está conversando com uma pessoa que Deus já livrou da depressão, não foi nenhuma nem duas vezes, eu sei do que eu estou dizendo, não é depressão só antes de converter, não, já no ministério, eu sei o que eu estou dizendo para você. Cristo pode e vai te curar, você está ouvindo essa palavra porque Ele te ama, e Ele quer animar seu coração, recebe a cura e a libertação agora, em nome de Jesus.